Se você ainda não usa a ferramenta Destaque que fica dentro do Instagram, do WhatsApp, você pode começar a usar ela para expor, para deixar em destaque os seus produtos. Como que usa, Aurea? Onde que fica? Fica dentro do Instagram. Para você utilizar ela, você precisa postar a imagem lá nos stories do seu Instagram e depois que você postar ela nos stories, lá embaixo tem a opção de deixar aquele story em destaque. Então você clica em destaque, cria o nome e deixa lá. Então é interessante você colocar, sei lá, se você recebe mercadoria toda semana, ou de 15 em 15, ou todo mês, você coloca tipo novidades da semana e coloca todas lá em destaque. Aí você sobe para o stories e deixa em destaque. É interessante também você colocar por data, porque às vezes você esquece de tirar, ou o cliente vai lá e olha e fala, mas essa aqui não está essa semana. Aí você deixa por data, tipo dia 20 do 8, aí você coloca todas as novidades. Dia tal, tal, dia tal, tal, você vai colocando por datas que fica mais fácil. E uma outra forma também que eu gosto de utilizar os destaques é para colocar um sorteio. Sempre que você fizer algum evento, algum sorteio na sua loja, você sobe ele para os stories e deixa ele em destaque. E as pessoas gostam de ver quem ganhou, qual foi a ganhadora e tal, deixa lá em destaque. E você pode colocar em destaque também clientes. Você coloca clientes que usam e coloca o nome da sua loja. E todas que mandarem para você, você sobe para os stories, coloca em destaque e deixa elas lá. As clientes gostam de ver, principalmente se você vende online, é muito interessante que você deixe um destaque das clientes que receberam suas mercadorias. Às vezes o cliente te manda uma mensagem, manda um feedback. Ah, chegou tudo, eu adorei e tal. Você sobe para os stories e deixa lá em destaque. Por quê? Porque o pessoal às vezes tem muito medo de comprar online. Então é muito interessante que você deixe lá todos os testemunhos, o pessoal vê que realmente você vende, que você entrega, que é tudo direitinho, contudo com muita integridade. Então se você ainda não usa o destaque, comece a usar para expor, para deixar seus produtos em destaque, promoção, coleção nova, sorteio, clientes usando as suas peças.